E atenção Parque do Povo, atenção Campina Grande, o 24º Congresso Nacional de Violeiros traz agora especialmente o Grande Duelo da Noite, com vocês, Luizinho de Iralçuba e Amazã! Música Nesse estilo boca quente que paga qualquer cachê, vou mostrar a essa gente que sei mais do que você Meu arquivo da memória é uma caixa giratória, veloz como os carrosséis, é treze com doze, é onze com dez, é nove com oito e é sete com seis, é cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Vou mostrar minha bagagem pra acabar com a fabulagem do cantador de vocês Minha plateia seleta sabe que eu sou um artista, porque além de poeta sou cantor e repetista Também tenho a mente mega, cantador nenhum me pega e nem aguenta meus revés Três com doze, é de onze com dez, é de nove com oito, é de sete com seis, é de cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Nem preciso me escoçar para açoitar e ganhar do cantador de vocês Vou dar-lhe um conselho aqui, pois amigo é quem avisa, é melhor você desistir do que levar um avisa Pois depois que eu me zangar, você vai e implorar e se ajoelhar nos meus pés É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito e é sete com seis, é cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Eu trouxe um cabo de aço pra quebrar no espinhaço do cantador de vocês Não adianta tentar me atingir com agressão, porque se for pra brigar, tenho força de sanção Não vejo quem me suporte, que meu veneno é mais forte do que o das cascavés É treze com doze, é de onze com dez, é de nove com oito, é de sete com seis, é de cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Hoje aqui ninguém me empata, deu retalha na chibata, o cantador de vocês O que vem na nossa flora e os peixes que vem no mar, se eu quiser posso cantar sem deixar um só de fora Todos os povos da terra, a maçã canta e não erra, que seus versos são fiéis É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, é cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Medindo conhecimento, não passa de um jumento, o cantador de vocês Eu conheço matemática, história, geografia, sei tudo sobre a gramática, física e biologia Não existe professor para este cantador, que dá aula aos bacharais Três com doze, é onze com dez, de nove com oito, é de sete com seis, é de cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Conversa e não sabe nada, é uma besta quadrada, o cantador de vocês Você não faz o que eu faço, mesmo virando um gigante Que eu tenho força no braço, mais do que um elefante Tenho garras de leão, sou a lava de um vulcão, mais quente É chame em dez, é treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, é cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Já tô de braço doído, de amassar o pé do vidro, do cantador de vocês Quando eu estou improvisando, sou pior que lampião Passo uma hora brigando, sem mudar os pés no chão Minha lei é diferente, é como a de antigamente Do tempo dos coronéis, é de três com doze, é de onze com dez, é de nove com oito, é de sete com seis Cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três Me pediram pra parar e na teia não matar o cantador de vocês Minha lei é diferente, é de nove com oito, 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 é de nove com o